Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia, nós estamos iniciando mais uma oração aqui no nosso canal, mais um devocional, e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, e que através desta palavra que estaremos ministrando aqui, através da oração que vamos fazer aqui, você possa ser abençoado, a sua família possa ser abençoada, e coisa boa é termos a oportunidade de todos os dias estar aqui, unidos, para juntos meditarmos no versículo da palavra de Deus, e ao final, orar para que Deus possa abençoar o seu dia. Seja muito bem-vindo, já vai deixando o seu like para ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas, o seu joinha é importante demais, irmão, então, deixe o seu like para você incentivar, a cada dia nós trazermos este tipo de conteúdo, e você também ajudar esta palavra a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, todos os dias nesse horário, nós estamos aqui para trazer uma oração para a tua vida, para abençoar o seu dia e a sua família. Então, para receber todas essas orações, você precisa se inscrever e ativar o sininho. Pronto, todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal, você será avisado, chegará aí no seu celular e você vai ser abençoado, tá bom? Nós estamos aqui na descrição também, tem todas as nossas redes sociais, para que você possa estar nos seguindo lá também. Exerça a sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor, porque no final deste vídeo nós estaremos orando por você, tá bom? Aqui na tela segue a nossa campanha das cestas básicas, você que pode me ajudar, faça a sua oferta, nos ajude, nós estamos precisando de colaboradores, de voluntários, pessoas que podem semear, nos ajudar nesta obra tão importante que é a obra das cestas básicas, que é onde nós ajudamos um pai de família, a mãe de família que está precisando e eu quero contar com a sua participação também. Nos ajude, está aqui a chave Pix na tela, está na descrição também, está nos comentários destacados, onde ficar mais fácil aí para você copiar, não sei, ou digitar aí para ver no seu aplicativo, para que você possa fazer a sua transferência, irmão. É aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance. Todos os dias nós estamos falando aqui, pedindo a sua ajuda, porque todos os dias tem pessoas que precisam. Nós estamos aqui nesta missão e eu preciso da sua ajuda. Faça a sua oferta. Qual o valor de uma cesta básica? É R$ 90,00. Se você tem possibilidade de me ajudar com uma cesta básica, me ajude. Você vai estar ajudando uma família, mas se você não tem condições de ajudar com R$ 90,00, você pode ajudar com qualquer valor. Todo valor é bem-vindo e que Deus possa multiplicar e abençoar as suas finanças e que aquilo que você está plantando na obra de Deus, você possa receber cem vezes mais na tua vida. Tá bom? Provérbios capítulo 16, versículo 25. Diz assim, Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Há situações na vida do homem que ele pega direções, caminhos, em que parece que é bom. Você já viu aquela pessoa que faz tudo o que é errado e parece que nada acontece com ela. Você segue o caminho certo, você segue o que é preciso seguir, o que a palavra diz. Enquanto isso, tem uma pessoa vivendo dissolutamente, sem direção, fazendo tudo o que é errado e parece que tudo dá certo para ela. Ela prospera e ela não está preocupada com o que vai acontecer. Mas olha o que em Provérbios está dizendo aqui o versículo que estamos lendo. Há caminhos que para o homem parece ser direito, parece ser bom. Ah, está dando certo. Nada está acontecendo. Tudo que eu faço é errado, mas está dando certo. Estou prosperando. Estou indo bem. Eu estou nos prazeres da carne e nada está acontecendo. Cuidado. Há caminhos que para o homem parece ser bom, parece ser atrativo, parece ser lucrativo, parece que você está se dando bem. Mas cuidado. Mas o seu fim são os caminhos da morte. Porque nem sempre, irmão, nós vamos ter um aviso muito grande de dizer volte não. E tem vezes que permite, o inimigo permite com que nós andamos por caminhos assim. O caminho da vaidade, da soberba, das nossas vontades, da entrega ao pecado. Tudo isso parece ser atrativo. E aparentemente está dando certo, mas cuidado, porque no fim pode ser de morte. É por isso que a palavra vai dizer aqui, e posso até assemelhar esta palavra acerca do caminho, dos dois caminhos, das duas portas, a porta estreita e a porta fechada, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho que leva a salvação é um caminho estreito, é um caminho apertado, muitas das vezes cheio de espinho, mas é o caminho que leva a vida eterna. E o caminho largo, o que tudo é fácil, o que é só pecado, é só entrega aos prazeres, é um caminho largo, é um caminho fácil, mas é o caminho que te leva a perdição. Assim também é o que o provérbio está dizendo, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então nós precisamos saber em que caminhos nós estamos. Aonde nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, em que direção estamos tomando. E esta palavra é uma reflexão para mim e para a tua vida. Que caminho você tem trilhado? Caminhos que parecem bons aos teus olhos, mas que o fim pode ser de morte, volta para trás. Segue os caminhos do Senhor. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho. Não existem outros caminhos, eu sou o caminho. Então, a única direção que precisamos tomar, o único caminho que precisamos trilhar é o lado de Jesus. Então, que você possa refletir nesta palavra, nesta manhã. Esta é a palavra de reflexão. Que caminho você tem trilhado? O que você tem feito? Se é caminhos que parecem ser bons aos teus olhos, mas que ao final é de morte, volta. Ainda dá tempo. Pegue o retorno. Volte. Porque o Senhor, Ele vai te direcionar para o caminho que leva à salvação. Através da palavra, através das reflexões, através dos louvores. Em várias maneiras, o Senhor tem maneira de falar conosco. E Ele está falando nesta manhã. Se o caminho te leva à morte, leva para a perdição. Saia dele. E vem para o caminho. O único caminho que é Jesus. Esta é a palavra desta manhã. E eu quero orar por você agora. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E você que deixou o seu nome nos comentários. Para que nós possamos estar orando e intercedendo pela tua vida. Querido e amado Deus. Mais um amanhã. Mais um dia. E nós queremos agradecer por esta palavra. Porque muitos são aqueles que estão vivendo de uma forma desorientada. Não pensam no dia de amanhã. Se entregaram aos prazeres momentâneos. E há caminhos que parecem ser direito aos olhos dos homens. Mas o seu fim é um caminho de morte. Assim como está a tua palavra em Provérbio 16, 25. Que o Senhor possa nos direcionar. Que nós possamos estar no caminho. O único caminho é o Senhor. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão me ouvindo agora. Pai, vai de encontro aos teus servos. Arranca toda a confusão. Tudo aquilo que está fazendo com que essa pessoa não siga o caminho da salvação. Vai tirando. Vai arrancando os conflitos. Meu Deus, vai repreendendo os ataques espirituais. E que o Senhor possa entregar a vitória ao teu povo. A cada pedido de oração. A cada necessidade. Neste dia que se inicia. Que o Senhor possa entregar a vitória. Pai, vai de encontro aos teus servos agora. E que este dia seja um dia especial. E seja qual for a necessidade do teu servo, da tua serva. Alcança ele agora onde está. Agora entrega a vitória, Pai. Que as tuas mãos poderosas vai tocando agora. E arrancando tudo que não provém do Senhor. E que o teu nome venha a ser glorificado através da bênção que esta pessoa vai receber nesse dia de hoje. Nós cremos, Pai. Nos direciona. Nos capacita. E que nós possamos trilhar o caminho da salvação. Vai repreendendo todo o mal. Repreenda a seta maligna. A palavra de maldição. Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa nos dar um dia de bênçãos e vitória na tua presença. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Novado seja o nome do Senhor. Você crer na sua vitória. Crer no poder da palavra e da oração. Então comenta aqui. Profetiza dizendo. O meu dia será uma bênção. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Porque logo mais à tarde, às 15, nós estamos com a nossa oração por quebra de maldição. Nos ajude através da campanha das cestas básicas. Faça a sua oferta. Deus vai multiplicar na tua vida. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.